que vem. O Gabi, eu me lembro aqui do programa que a gente estava fazendo com a Amara e a gente comentava sobre isso, sobre a importância de terem técnicos homens assumindo times femininos que isso mostrava a relevância do futebol feminino, mas ao mesmo tempo a importância das mulheres técnicas assumirem equipes masculinas também, mostrando a força e o crescimento as mulheres ocupando todos os espaços agora, uma seleção ainda mais uma seleção inglesa com tanta tradição campeã mundial, seria realmente um feito incrível uma quebra total de paradigmas Gabi. Ah, sem dúvida sem dúvida, ela é brilhante, uma carreira brilhante como você colocou, a gente vem destacando muito isso porque é de fato impressionante chegar a final de Copa do Mundo duas vezes, em duas edições consecutivas em relação a ter mulheres assumindo outras seleções, especialmente seleções masculinas é muito legal ver esse movimento também, sempre batendo na tecla de que, apesar de a gente ter uma reparação histórica para fazer ali, com uma série de questões sociais e da presença feminina nesses cargos do futebol, há também um outro elemento que é o mérito, que é o conhecimento, que é a qualidade mesmo, o currículo, as características daquela profissional que tem plenas condições de... assumir uma seleção masculina é o mesmo futebol com alguns ajustes para serem feitos naquele trabalho, tendo em vista as características dos corpos dos homens e das mulheres mas é uma treinadora brilhante se tiver a possibilidade de assumir a seleção masculina seria um movimento bem interessante a gente já falou que ela pretende cumprir o seu contrato com a seleção feminina e fazer o trabalho até o fim aquilo que ela se propôs a fazer mas a gente sabe também como funciona esse mundo dos treinadores é um mundo que gira demais é um mundo em que um dia você é um herói e no outro dia mesmo no dia seguinte você já pode ser o vilão então eu não veria com maus olhos não uma possibilidade de ela assumir uma seleção masculina claro que nunca deixando a seleção feminina na mão caso seja uma transição antes do seu fim de contrato mas para além disso a presença feminina em várias esferas em várias equipes treinando homens, treinando mulheres é isso que a gente quer ver cada vez mais o movimento contrário também como a Mara trouxe aquele dia treinadores de alto escalão do futebol masculino chegando para treinar mulheres seja em seleções, em clubes toda essa mescla isso é muito legal mostra um crescimento da potência da modalidade e também da presença feminina em todos os espaços inclusive a beira do gramado e só para fechar Lu uma última coisa agora são 10h53 vou continuar com vocês mais um pouquinho quem tinha que ouvir esse recado ouviu porque eu estou sem acesso ao WhatsApp agora mas quem tinha que saber disso está sabendo agora falou e disse Gabi é lindo de ver é lindo demais